Eu quero saber você ontem, se você acompanhou um fenômeno no céu de Sergipe. Eu sei que muita gente viu, muita gente aproveitou para tirar foto, para filmar, para registrar. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aí agora, se a Eliane quiser poder mostrar. Olha aí, ó. Muito bonito, mas foi muito bonito. Quem conseguiu registrar, olhar para o céu ontem no fim da tarde, viu esse fenômeno aí. Um fenômeno natural. Você sabe o nome desse fenômeno? Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Obrigado o pessoal de Itabaiana, o Luciano lá registrou para a gente. O pessoal aqui de Aracaju, da Orla Pôr do Sol, o pessoal de Laranjeiras, o pessoal da Nossa Senhora do Socorro, que registrou e mandou para a gente, porque realmente chamou muita atenção. Assim, do nada apareceu isso no céu aqui do estado de Sergipe. Vem para cá, porque eu pedi a nossa especialista do Centro de Meteorologia aqui da TV Atalaia, Samara Fagundes, para poder apurar que fenômeno é esse. Samara, você conseguiu apurar? Bonito. A gente tem imagens também. Enquanto Samara fala, coloque a imagem, porque as fotos podem parecer montagem. E não foi montagem. Tem vídeos também. Samara, com você. Olha, Ricardo, eu recorri, claro, ao meteorologista Overlan Amaral, para explicar que fenômeno é esse que deixou o céu ainda mais bonito aqui no estado de Sergipe. Muita gente registrou essa rajada, né? São chamados ventos solares, Ricardo. A explicação do meteorologista é de que esses ventos solares tocam na Terra e eles são carregados de partículas, prótons, elétrons, e que fazem essa, formam aí essa rajada no céu com uma luminosidade que deixa um espetáculo à parte no céu de Sergipe. Foi isso que aconteceu. Ventos solares. Então, olha só. Ainda a explicação do meteorologista é de que isso é possível acontecer durante a mudança de estação. Nós estamos vivenciando uma mudança, está chegando aí o inverno e isso também possibilita essa presença desse fenômeno aqui no estado de Sergipe. Muito bonito, por sinal, hein, Ricardo? Esses ventos solares que são aí carregados de energia e quem olhou para o céu ontem pôde perceber essa energia no céu. Tocou na atmosfera e aí formam essas rajadas, viu, de Ricardo? Obrigado, Samara. Então, eu conheci a aurora boreal. Essa daí é a aurora o quê? Exatamente. Tem a explicação. Porque a aurora boreal acontece no hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul e é chamada, então, de aurora austral. Esse fenômeno é semelhante a essas auroras aí. Muito bonito, por sinal, hein? Muito bonito. Aproveitando, vai chover no restante da semana e no fim de semana? Pois é, Ricardo. Como eu venho dizendo, há essa mudança de estação e uma mudança climática. Tempo instável nos próximos dias. Tem possibilidade de uma chuva mais moderada, vamos dizer assim. Na sexta-feira tem previsão de mudança climática aqui no estado de Sergipe, com previsão de chuva, assim, em quase todo o estado. Vamos acompanhar o sistema meteorológico de Sergipe, que eu dou uma olhadinha todos os dias junto com o Ovelã Amaral também, viu? E passa todos os detalhes no Jornal do Estado com o Gilvan Fontes. Obrigado, Samara. Então, o fenômeno se chama aurora austral. 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 Como estamos no hemisfério sul. Obrigado, Samara. Cortaram você, mas é isso mesmo. Aurora austral, que ocorre sempre no hemisfério sul e ocorreu aqui em Sergipe e muita gente viu. Pena que você não viu, mas foi lindo. E o pessoal que registrou por fotos e por vídeo, nosso muito obrigado. E enviou aqui para a TV Atalaia.